Olá, meus amores, tudo bem? Vamos começar as estratégias de vendas do Natal. Hoje eu separei para vocês duas estratégias que é do kit Kayak, o Kayak masculino e o Kayak feminino, certo? Então vamos começar com as estratégias de vendas. Olha, o kit masculino do Kayak, ele vem o perfume de 100ml, um del corporal de 30, de 100ml, perdão, o gel pós-barbe e o gel para barbear, tá? Esse kit é o kit sem bolsa, tá bom? Com bolsa, ele vem o sabonete e a bolsa, tá certo? Então esse kit, o valor total dele tá de R$129,90, valor de revista. E você pode vender separadamente esses itens por o gel pós-barbe e gel para barbear, R$15,00 cada um, o del corporal por R$20,00 e o perfume sairia a R$80,00. Lembrando que se você vender por esses valores, você está ganhando a sua lucratividade de acordo com o seu nível de consultora, tá bom? Mas você pode vender de outros valores, tá? Por outros valores. Lembrando que um gel para barbear por R$15,00 é muito barato, gente, muito barato. Um del corporal por R$20,00 também sai bem barato, porque o valor dele normal é R$32,90, certo? Do del corporal Kayak. E aí você pode tá dividindo, né? Ou fazendo dois kits, por exemplo, o gel para barbear e pós-barba um kit e o perfume com o del outro kit, tá? E temos também, deixa eu olhar aqui, o kit Kayak feminino. Pela primeira vez vem o Body Splash no kit. Então ele vem uma colônia de 100ml, o Body Splash também, né? E vem um hidratante corporal de 125ml, certo? O Body Splash tem 200ml. Então o valor total desse kit sem bolsa também é R$119,90 e você pode tá vendendo só o hidratante por 20ml, que já tá bem barato, o Body Splash por 35ml e o perfume sairia a R$65,00. Tá bem lucrativo esse kit, até porque o Body Splash é como uma colônia mais leve, né? Um pós-banho que a pessoa pode tá usando. E ele vem pela primeira vez, é um item exclusivo do kit. Nunca tinha vindo antes e ele é ótimo pra poder fazer kit e as pessoas amam essa coloniazinha mais leve, tá bom? Então essas duas são as duas estratégias que eu trouxe pra vocês, do Kayak masculino e do feminino. Lembrando que esses valores são os valores de revista e é só uma opção de venda que você pode tá realizando, tá? E você ganha, se você vender por esses valores, a sua lucratividade do seu nível. Se você é nível bronze, você tá ganhando 30%. Se você é prata, 30%, ouro 32%, diamante 35% e semente 20%, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já pediu esses kits pra fazer parte do seu estoque pras suas vendas de Natal, que eu quero saber, tá bom? Um beijo e até a próxima!